Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuka Inderatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui vou te falar sobre uma frase também que eu gosto, que a gente posta sempre no nosso Instagram do Centro Suzuka Inderatuba. Segue já lá, arroba Centro Suzuka Inderatuba e a frase é repetição com enfoque. Bom, então antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo, para você não perder os vídeos e as dicas, ok? E deixe seu comentário, deixe seu like, na medida do possível eu vou sempre respondendo os comentários, uma ou duas vezes por semana eu entro para responder os comentários, ok? Bom, Ricardo, o que significa repetição com enfoque? Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é repetição, repita o exercício, e não repita até você acertar. Aí você toca uma vez, é, toca uma vez, não fica bom, toca mais uma, não fica bom, toca mais outra, tocou 15 e não ficou bom. Aí você vai lá, tocou uma, acertou, uh, acertei. Joga o violino lá do lado e sai para passear, sai para ir no shopping, sai para mexer no Facebook, no Instagram, enfim, né? Não. Repetição com enfoque. Primeira coisa, pegou um trecho que você quer melhorar, e sempre recomendo, estude trechos pequenos, um, dois, três, quatro compassos, uma frase, uma semifrase, tá bom? Você estuda pequenas partes, e ali naquelas pequenas partes, devagar, você repete, repete, repete. Primeira vez não sai bom, segundo, terceiro, primeiro dia, terceiro dia, mas daqui a pouco começa a sair bom, você começa a acertar, e aí é a hora de você repetir, tá bom? Então aí você repita com enfoque, repita, faça repetições, não só de você pegar um trecho, né, e tocar, O que eu estou querendo melhorar nesse ponto? Ah, eu quero melhorar isso aqui, esse dedo tem que acontecer assim, o dedo 1 tem que estar preso, quando eu ponho o dedo 3, eu quero melhorar tal coisa, eu quero melhorar a troca de arco, a troca de corda do arco, eu quero melhorar esse som. E aí você repita, faça repetições, e muitas repetições, né, que é aí que você vai ficar bom, buscando aquilo, isso é repetição com enfoque, não é repetir, né, você falar para o seu aluno, ou você que está estudando aí sozinho, talvez, e falar assim, ah, eu já toquei 100 vezes, eu toco 100 vezes cada parte, mas você toca 100 vezes, e 100 vezes mais ou menos, então o resultado seu vai ser que você vai tocar mais ou menos, tá bom? Então, tenha enfoque, tenha foco, né, pense assim, eu quero repetir 10 vezes isso, mais 10 vezes, correto isso aqui. Também não adianta você querer corrigir tudo, a professora falou da minha mão do arco, do dedinho da mão, dessa mão esquerda, do violino no pescoço, aqui no ombro, bem preso, o professor falou também da afinação desse dedo 3, falou disso, e aí você quer repetir 10 vezes corrigindo tudo, não, escolhe um ponto, repita 10 vezes, 15, 20, 30 vezes, depois que você acertar, todos os dias daquela semana, faça uma semana de trabalho, e aí você vai ver que você começa a evoluir e muito, você começa a tocar tudo o que você vai tocar, você vai se apresentar, você vai mostrar para o seu professor, você começa a tocar com muita qualidade, né, porque é técnica, não é sorte, tá bom? Técnica e não é sorte, o que significa? É você pegar e treinar, você repetir o correto, ah, mas eu não consigo fazer nessa velocidade, faça devagar milhões de vezes, daí depois você aumenta a velocidade, tá bom? Então, constrói aquela memória muscular do seu dedo, fazer aquele trecho que é muito rápido, certo? Constrói aquilo, para depois você conseguir fazer o rápido. Então, tenha foco no que você quer melhorar, e aí então repita diversas vezes a maneira correta. É assim que você vai ficar bom. Espero que você tenha resultado, se você tiver, ou se você já teve, né, com alguma outra dica, deixa aqui nos comentários, para a gente saber também, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri